Olá meus queridos tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos fazer aqui mais uma parte daquele vídeo que muita gente gostou aqui Que são os desenvolvedores assistindo a speedrun dos seus próprios jogos E como eles reagem, como eles se comportam Vou mostrar aqui alguns momentos que são bem interessantes E vou deixar aí os vídeos né, disso na íntegra Que inclusive é um quadro da IGN lá fora que é muito legal E aí vocês podem assistir se vocês quiserem aí na íntegra O que cada desenvolvedor vê e comenta Nós trouxemos mais alguns jogos aqui E é bem interessante ver como os caras tentam entender algumas coisas Que eles não sabem que existem no próprio jogo É muito interessante isso E nós vamos ver isso logo em seguida Então se você puder deixar seu like e se inscrever no canal Eu agradeço bastante Se você quiser concorrer a um Playstation 5 ou um Xbox Series X Lembre-se aí, acesse o meu link na descrição Lê as regras para você participar direitinho Puxa o banquinho, senta aqui do nosso lado E vambora para o vídeo Uma das belezas da humanidade é Fallout New Vegas Esse jogo é maravilhoso Só que a speedrun dele né, dura 10 minutos Então você já espera que é um negócio altamente bugável Logo no início os desenvolvedores começam a rir porque o jogo está em italiano Ele fala, ah, isso daí será que é para deixar o negócio mais rápido O jogo mais rápido que está em italiano E o pior que sim No diálogo inicial de Fallout New Vegas você não pode pular E os caras calcularam que se você colocar o diálogo em italiano As falas são mais curtas E você ganha alguns bons segundos aí fazendo isso Curioso né Os desenvolvedores também brincam né Com o fato de que eles nem sabiam que poderia mexer no menu tão rápido Como o cara faz E logo no início já tem um bug que o cara Simplesmente usa um quick load E ele atravessa a parede indo para fora do mapa E os caras já começam a ficar bolados sem entender nada Ficam, o que que está acontecendo aqui né E ele ficou tentando descobrir o que que está acontecendo Porque nem eles que são desenvolvedores conhecem isso Porém as coisas vão ficando mais esquisitas Mais para frente da speedrun lá Porque o cara começa a usar um bugzito Que é você usar o reload do revolver no jogo Isso te dá uma velocidade incrível É possível ali quando você usa no timing certinho E usando quick loads também Você meio que dá uma voada no mapa Você voa alto e você começa a andar muito rápido E os caras ficam bolados Falando caraca mano como assim O cara começa a andar pelo mapa voando E indo pelas cidades né Que aí vai marcando no mapa Para ele poder fazer fast travel E aí os caras ficam tentando descobrir o que que está acontecendo Como que ele faz isso Eles tentam até dar umas dicas ali Pensar Ah pode ser tal coisa Pode ser aquilo que a gente fez e tal Mas enquanto isso o cara está bugando Full jogo ali Tranquilaço da vida E ele termina uma das partes principais ali da quest Que é justamente chegar em New Vegas E os caras falam Caraca 4 minutos de speedrun E ele já está aqui O nosso jogo não é assim não É esse aqui que é diferente mesmo Os caras falam E aí a gente vê Todo o espanto dos desenvolvedores Com o cara constantemente atravessando paredes Voando de mapa Eles tentando adivinhar para onde ele vai agora Ele fala Pô ele vai ter que fazer isso Mas será que ele vai pular isso também? E aí você vê todas essas perguntas dos desenvolvedores Que eles ficam bem ali né Questionando Pô cara O que a gente vai ver de surpresa aqui né Porque É uma coisa louca atrás da outra Sabe E aí os desenvolvedores ficam bem ali espantados Com a velocidade da speedway E obviamente Com os bugs que quebram o jogo totalmente É muito louco Nós temos aqui também o Risk of Rain 2 Que é um jogo de roguelite aí E que o primeiro ele era 2D E depois eles colocaram um jogo em 3D Onde você enfrenta uma série de inimigos Você ganha dinheiro para fazer upgrades e etc E a primeira coisa que os desenvolvedores notam aqui É que o cara tem muito dinheiro dentro do jogo O que mostra que ele já jogou muito esse game E o próprio comentário dos desenvolvedores é esse justamente Ele fala Pô olha isso quanto ele tem dinheiro Ele jogou muito isso aqui Ele é Ele faz speedrun né Ele joga muito Ele é fã do jogo É legal os caras reconhecerem isso Muita gente acha que o cara que faz speedrun Ele está fazendo a primeira vez aquilo ali O cara tenta mais de mil vezes Dependendo do jogo O cara respira mais o jogo que qualquer um fã Se você for notar isso E os desenvolvedores sabem disso Eles viram né Falaram Ele faz tudo isso Porque ele já zerou o jogo um monte de vezes Por isso que ele é rápido Ele já manja de tudo do jogo E aí os desenvolvedores ficam tentando adivinhar A speedrun começa até meio que tranquila Ele vai fazendo ali os objetivos e tal Mas os desenvolvedores começam a pensar Como que ele vai matar o boss O boss final ali do jogo Porque ele está fraco Será que ele vai conseguir ali Fazer isso rápido né E aí ele fica falando Pô no finalzinho do jogo A edição que a gente vai lançar de anniversary Desse jogo vai ser diferente Eu quero saber o que eles vão descobrir Para poder fazer isso rápido também E o ponto mais interessante da speedrun Que também é bem curtinha Ela dura mais ou menos também O tempo de fallout Que é uns 9 minutinhos né Os desenvolvedores ficam assustados Com algumas coisas O primeiro é como ele chega no chefe Usando tipo um movimento muito rápido Ele consegue saltar lá no topo Para a luta do chefe Um dos desenvolvedores fala Que ele usa essa técnica Inclusive Que usava né Na época de desenvolvimento Para chegar rápido nesse chefe aí Para fazer testes E o outro Esquisito Que eles ficam tentando descobrir Como que ele derrota o chefe Tão rápido Simplesmente ele fica atirando No chão E quando o chefe cai em cima O chefe toma hit e kill E esse chefe O Mythrow Ele é bem difícil Você tem guias na internet Mostrando como derrotá-lo Ele não é Ele é um chefe final né Mas então Não é um negócio muito simples E os desenvolvedores ficam falando Ué Como que ele fez isso Tipo Eu não sei como que ele fez isso Ele derrotou o chefe com um hit Eu acho que tem um bug aí Que a gente não sabia Entendeu E aí eles ficam tentando matar Tu tava falando Caraca Não sei como ele fez isso Sabe Eu não sabia que dava Para derrotar o chefe em nenhum hit E pior que dá O cara conseguiu mesmo A luta é simplesmente rápida É uma luta de minutos Isso aqui O cara faz basicamente Em segundos E assim O cara vai E chega para a área final do jogo Que é uma contagem regressiva Então tem que esperar Simplesmente E aí Ele zera O jogo acaba Terminando em nove minutos O ponto auge É justamente esse chefe Que os caras não sabiam O que aconteceu Descobriram um bug ali Na hora Que dava para fazer isso No jogo Vendo uma speedrun E por último Nós temos Uma das que eu achei Mais legais Assim De reação Dos desenvolvedores Mesmo Que foi o Rogue Legacy Rogue Legacy É um jogo De roguelike E que aqui O diferencial dele Eu joguei muito Rogue Legacy Foi um dos roguelikes Que eu mais joguei Na minha vida E esse jogo aqui O diferencial É que você tem Ali Os filhos Dos personagens Você morre Você joga com o filho Do seu personagem E eles podem ter Particularidades Tem uns que são Milp Então ele não enxerga Muito longe Tem outros que tem Gigantismo Por exemplo São efeitos variados E que são Que é muito legal Dar uma diferenciada No jogo Só que o engraçado É que o Rogue Legacy Ele tem uns bugs Também muito louco Logo no início do jogo O cara atravessa o chão E entra no castelo E o cara fica assim Cara, olha isso Como que ele fez isso Mano Como que ele entrou No chão do castelo Não tinha isso No nosso jogo A gente não sabia disso não Os caras ficam Bem assustados Falaram Mano Mas que merda foi essa Como que ele fez isso Como que ele fez isso Eu não vi Nesse disso O que o diabo Está acontecendo E o engraçado É que esse bug De ele entrar no chão E atravessar a parede Os caras ficam Se questionando isso Do início ao fim Que a gente não fica Meio que sem entender E ficam bolados Com isso Mas fora isso Existem uma série De outros bugs Que o cara vai fazendo Que ele fica bem bolado Uma coisa Que eles ficam se questionando É se a versão Que o cara está jogando É antiga Ele fala Cara, eu acho Que essa versão Que ele está jogando É antiga Mas eu acho Que a gente também Não arrumou esse bug Não Porque eu nem conhecia Esse bug Sabe E aí É meio engraçado Que eles não sabem A versão E ficam se perguntando Se eles já arrumaram Aquilo Se esse bug Está aberto Desta forma O outro bug Que o cara faz E que os desenvolvedores Ficam bem ali Também bolados É um bug É um bug Que o jogo Acha que o personagem Ainda está na cutscene Ele faz Ele dá um pause Ele faz um procedimento Durante a cutscene Do jogo E assim O jogo achando Que ele está em cutscene Ele consegue se mover E ele fica Simplesmente invencível Os inimigos Não dão hit nele Os próprios desenvolvedores Eles sabem Eles falam Ah, esse bug aqui Eu entendi Ele provavelmente Fez um start Na cutscene Ele está no modo cutscene A gente já corrigiu Isso daí Eu acho Ele fala É engraçado Os desenvolvedores Vendo essa reação Existe uma série De bugs Em que ele Entra num lugar E ele volta Para o outro Os caras falam O que? Mas como isso? Sabe? Você fica sem entender Sem uma explicação Ali da comunidade Mesmo de Speedrun Que descobre Essas paradas Os próprios desenvolvedores Fazem alguns comentários Interessantes Sobre esses bugs Dependendo de como ele é feito Se não quebra o jogo Para o grande público De uma forma fácil Eles às vezes deixam lá Que é para a galera Se divertir E fazer se quiser Mas dependendo O bug deles Precisam corrigir E tal Foi algo parecido Aí que o desenvolvedor Acho que foi o de Cuphead Falou já Então é bem curioso Ver esse comportamento E o susto Que os caras tomam Mas ficam se matutando Falando Caramba Tem bugs desse nível Que a gente não corrigiu Porque a gente nem sabia Que dava para fazer E aí você vendo Uma coisa dessa Você fica falando Que louco A vida de speedrunners Os caras quebram um negócio Devem contratar todos os speedrunners Para serem beta testers Dos jogos Porque provavelmente Os jogos sairiam com muito menos bugs Que a gente tem hoje em dia Eu acho E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Muito obrigado pela visualização Um beijo Um abraço Fico por aqui Um beijo no popô Abraços E fui Um beijo no popô